E aí pessoal, tudo beleza? É o seguinte, nessa semana nós vamos cada dia soltar um vídeo, é um vídeo rápido, é um vídeo de dicas que eu vou dar pra vocês, tá ok? Já tô gravando todos esses vídeos agora, eu vou soltar eles. Cada dia eu vou soltar um, onde a gente vai trocar ideias, nós vamos trocar experiências, vamos te mostrar oportunidades de um mercado do marketing multinível que talvez você não conheça, tá bom? Então acompanha aí durante essa semana que teremos grandes novidades por aí. Até mais e vamos juntos!